As crianças da Escola Adventista apresentaram em Nenuc mais uma cantata de Natal. O tema deste ano foi o maior herói. O evento, que se tornou tradicional em Nenuc, foi realizado este ano no Coreto Municipal. O Adventista veio fazer a cantata de Natal. Nessa cantata nós estamos contando a história de Jesus, do nascimento de Jesus. Jesus é o nosso maior herói. Esse é o título da nossa cantata, porque Jesus veio aqui a essa terra para morrer na cruz, para nos salvar. E os alunos da Escola Adventista veio fazer essa apresentação hoje para os pais, para a população de Nenuc. E nós estamos muito felizes. Nossa escola atende alunos de seis meses até dez anos, do primeiro ao quinto ano. E estamos muito felizes com esse programa, espero que todos gostem. Segundo o pastor da Igreja Adventista, esse trabalho de educação associada à educação espiritual dos alunos é muito importante para a formação das crianças. A criança é um momento importante porque ela dá um pouquinho dela para alegrar não só os seus pais, as professoras, mas também a comunidade. Nós sabemos que agora o sentimento da época de Natal é um sentimento que a gente deixa para trás as mágoas, as tristezas e começa a louvar a Deus que deu a vida para nos salvar. A Escola Adventista é uma escola confessional. Nós confessamos que seguimos realmente uma ideologia cristã baseada na Bíblia e ensinamos às crianças os princípios do cristianismo, principalmente o servir ao próximo. E essas crianças têm maior paixão de cantar, louvar a Deus, assim como diz Mateus 26, que da boca da criança vem o perfeito louvor. E nessa noite, apesar dessa pequena serena que está caindo, nós vamos ter uma grande aprentação de coraçõezinhos sinceros que vão cantar não só com a sua boca, mas com o seu coração para louvar a Deus. A cada música apresentada, os pais orgulhosos registravam tudo. É significante ver os nossos pequeninos aqui abrilantando a noite de Natal, a semana de Natal, com as suas vozes, aqui através da Escola Adventista. Hoje vai ser uma festa. Então nós convidamos a todos para participar desse momento especial que está sendo realizado aqui de frente à Prefeitura com as nossas crianças da Escola Adventista. Apresentando a cantata de Natal realizada pela Igreja Adventista é uma satisfação. Na realidade, é uma realização. E todo pai gostaria de ver o seu filho apresentando. E quero parabenizar a Escola Adventista por essa iniciativa. é um pessoal que está sempre imbuído na realização de alguns eventos em prol das nossas crianças. Não é isso, papai? Feliz Natal a todos. Muito obrigado. Onde descansar a única resposta que alguém é Não há lugar para a criança que virá. Não há lugar para a criança que virá.